Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal, tô de volta na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro, Jequitinhão, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Márcia tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho lá. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. É mesmo? Põe o Edinho pra falar aí. Você tava com saudade de mim, Lamone? Com vocês, Nicomedes Felício. É, eu tava com saudade de mim, Gabigol? Me conta. Tava sim! Tamo junto! Vamos pra cima! Não me abandone! Vem comigo abrindo mais uma semana de informação. Voltei mesmo! Obrigado, Gabi! Segunda-feira, 7 de outubro de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando, se não vejamos, uma chamada panorâmica de governador Valadares. Como é que está, Lamone? É um lusco-fusco? Estranhaço? O rio tá esverdeado? O senhor enxerga assim também, diretorzão bebiano? Parece um rio esverdeado? Esse rio não é historicamente avermelhado? É? Uma água tipo barrenta? Estranho ele estar assim. É seca, né? Tá muito seco. Nosso Deus! Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora, aqui na Vila Rica, mostrando aí os bairros Bretas, é a Vila Bretas e Baixo São Paulo. A Vila Bretas tá um pedacinho assim, onde tá passando aquela carreta ali. Pra cá, pra baixo tá o Baixo São Paulo. Tem uma pessoa fazendo churrasco lá em plena segunda-feira, olha lá, Lamone. Aquilo é com os telos no chão, pela aquela fumaça lá, né? É! As nuvens estão assim... Felipe que entende disso, né? Ele fez um curso junto com o DS, que trabalhava aqui. Negócio das nuvens. O que é que o Felipe me diz aí, bebiano? É, o outro Felipe, tá? O Ribeiro. Essa tem perspectiva de chuva aqui, Lamone? Se diz que eu fiquei ausente aqui, o Saulo falou de chuva? Hã? Pode chover em validade? O que é que o Saulo falou nessa semana que passou? Ele falou de chuva? É porque onde eu tava não choveu, não. Choveu foi fogo. Temperatura pode chegar a 33 graus. Umidade relativa do ar varia entre 36% e 76%. Mostrando o meu rosto, preciso perguntar ao meu diretor. O senhor sentiu a minha falta aqui, diretorzão? Não, olha. Você é mais fechado com o Saulinho, né? Obrigado desde já, viu, Saulinho? O senhor é só diretor de TV, porque o diretor de jornalismo foi me receber lá no portão, com os braços abertos e um sorriso implacável, dizendo, você faz muita falta aqui. Ele falou, negão. É, ele me chama assim. E me abraçou, Lamonier. E falou, me dá seu pix que eu tô mandando. É, é, é. Alô, diretorzão? Equipe, obrigado pela linda recepção que vocês fizeram. Salgadinho, refrigerante. É assim que trata o âncora do jornal. Você de casa que sentiu minha falta? Sente mais não, fi, eu tô aqui. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balanço tá cheio, claro.